Bom dia, senador, todo mundo. Eu queria falar aqui, a gente ouviu muitos argumentos aqui contrários à legalização, você consegue definir bastante, você tem os argumentos de ordem moral e religiosa, que eu prefiro nem debater, e os argumentos a respeito da violência. E sobre isso que eu quero falar um pouco. Se critica muito o fato de você como usuário, você está financiando uma cadeia de traficantes e violência, eu sou do Rio de Janeiro, já ouvi muitas histórias terríveis lá, e a gente tem, o que eu defendo como ativista, é o cultivo pessoal como alternativa a essa cadeia de violência. Esse cultivo individual, uso próprio, inclusive está previsto no artigo 28 da lei de drogas. Uma pessoa que cultiva sua própria maconha deve receber o mesmo tratamento que o usuário de maconha, ou seja, no máximo, pena alternativa. E o que a gente vê não é isso. O que a gente vê é, na maioria das pessoas, 99% dos casos que a gente fica sabendo de cultivadores presos, é através de denúncia, ocorre uma denúncia, a polícia nem sequer faz qualquer investigação prévia, não pega mandato, vai, bota o pé na porta da casa, aponta a arma para as pessoas, para os familiares, como mesmo a dona Zilpa aqui falou, e, no final das contas, a pessoa, o usuário, o cultivador, o jardineiro, tem que comprovar que não é um traficante. Ou seja, é ele que tem que fazer o papel da polícia, não é a polícia que tem que provar que é um traficante. Normalmente, o simples fato da pessoa estar cultivando, já na cabeça da polícia, já o categoriza como traficante. Então, antes de qualquer discussão acerca da regulamentação, da legalização, não, deve-se respeitar a lei que já existe, que prevê que a pessoa que cultiva a maconha tem que ter o mesmo tratamento que o usuário. Artigo 28, isso. E, tanto que eu sempre defendo isso, nas marchas da maconha, eu sempre falo para as pessoas, né, que você quer calar a boca de qualquer pessoa que fala qualquer coisa a respeito do seu uso, cultiva a sua maconha, assim, não dá trabalho, é que nem criar cachorro, é que nem criar peixinho, só que, no final, você não fuma o cachorro nem o peixinho, né, você tem ali uma erva medicinal. Aí, com a palavra, terminou. Então, e a respeito, mas fora isso, a gente tem que regulamentar esse mercado mesmo, porque, como já foi dito aqui, é um mercado milionário, né, que está na mão de traficantes, assim, e a gente fala, assim, também dessa figura do traficante, o grande traficante, a gente vê aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, a gente implementaram as UPPs, e mesmo com as UPPs, você continua tendo tráfico nas comunidades, continua tendo polícia recebendo propina, continua existindo essa cadeia aí de violência. E, geralmente, quem morre, quem é preso, é o pequeno traficante que está lá na porta, lá na ponta, que, na verdade, nada mais é que um trabalhador também, de uma empresa que, na verdade, ele não tem direito, ele não é demitido, ele morre, e ele não vai para a cadeia, ele não se aposenta, ele vai para a cadeia nessa empresa. Então, acho que as pessoas têm que pensar nisso. E, desde já, respeitar o cultivo pessoal, assim, as pessoas que plantam maconha para sair dessa escala aí, com a palavra Tancredo Pontes.